Veja bem pessoal, vou fazer uma viguinha aqui de 5 metros, essa aqui foi reforçada, veja bem, aqui na parte de baixo temos 3 barras de 3 oitavos, o estrivo é 6.3, 9 por 20, acabada ela vai ficar 15 por 25, aí vamos fazer uma pequena aba aqui em cima, reforço, aqui tem um pilar de mesa nele, soldamos com as peças de ferro aqui para dar uma travada, para dar uma segurada, vai fazer tipo uma mini sapata, e a viga prossegue para cá, veja, aqui vai fazer uma outra viga para cima, veja bem aqui ó, tem a viga aqui, não tem nem uma escora, vamos ter que subir outra viga aqui, tem 3 metros de altura, e aqui é uma viga, viga, veja bem, até aqui de baixo, até aqui em cima tem 3 metros de altura, ó, daqui até aqui tem 3 metros, então vai fazer uma parede aqui, não precisa fazer esse reforço, aqui seria a viga que vem lá de baixo, mas antigamente o pessoal fazia com ferrinho fininho, assim que parece que é a medida 5,16, olha o 3 oitavos, é um pilar que vem lá de cima, aqui em cima é uma viga, e aí e aí e aí